Música de introdução A Chiara, ela chega a ser um pouco impulsiva, tem os textos, a hora que eu leio é muito legal, porque parece que ela tem uma ideia na cabeça, antes mesmo dela processar a ideia, ela já falou, e ela já disse que quer, e já quer que faça, é muito legal isso nela, porque tem umas ideias que ela tem que eu leio e falo assim, meu Deus do céu, e a hora que você vai ver, ela já falou, já foi. E isso me instigou nela, porque eu acho que a Glória, ela escreve sobre seres humanos, sobre pessoas, né, que são legais com alguém, que são chatas depois, e essa é a nossa vida que a gente vive, ninguém é 100% bonzinho, nem 100% ruim, né. E a Chiara tem muito disso, muito disso, ela é uma garota de 18 anos, sabe? Ah, mexe total, a travessia da Chiara é a travessia do estar não apaixonada pro completamente apaixonada, é uma coisa que vai mudar tudo na vida dela. Tá tudo no texto da Glória, mas tem umas coisas da Chiara que são engraçadas, assim, o jeitinho dela de ser. Jamais na minha vida, um ano atrás, eu imaginaria que eu estava aqui... Amor, há um ano atrás, eu não imaginava nem que eu ia entrar no Big Brother, quem dirá que eu ia fazer a novela das nove da Glória Pérez, tá? Mas é isso, a vida é uma caixinha de surpresas, e eu estou amando, estou muito feliz, muito feliz, muito feliz realizada. Realizada.